Os americanos informaram nesta sexta-feira que seu conselho de administração decidiu afastar três diretores durante apurações do rombo contábil de cerca de 20 bilhões revelados pela companhia no mês passado. A empresa afastou Ana Saicali, que comandava a AME Digital, Timóteo Barros, diretor de lojas físicas, logísticas e tecnologia e Márcio Cruz, diretor digital, consumo e marketing. De acordo com a Health, os três faziam parte do mais alto escalão da companhia e engloba ainda o atual presidente executivo, João Guerra, que assumiu após a revelação das inconsistências contábeis e a diretora financeira de relações com investidores. Camille Loi Faria, também contratada depois de a crise vi à tona. Além disso, os executivos Fábio da Silva, Flávia Carneiro e Marcelo da Silva também foram afastados. Segundo a nota divulgada pela companhia, a decisão não representa qualquer antecipação de juízo sobre a responsabilidade dos afastados.